Oi pessoal, tudo bem? Antes da história, espero que você curta o vídeo e se inscreva se não for inscrito. Logo após todos os Asuras inimigos serem destruídos, os semideuses restauraram os seus respectivos planetas. Parvati chamou Kali para perto de si e prometeu a ela todos os poderes de todos os três mundos. Também disse, se Shiva vier para te encontrar algum dia, viva alegremente a seu lado. Emocionada com a oferta, Kali ficou muito feliz e partiu, enquanto entornava um pouco de sangue de seus inimigos. Kali foi morar numa floresta chamada Chiranvalan Catu. Mas, por ser uma deusa muito nova, ela continuava devorando alegremente vários Asuras e outras entidades vivas, pois ela ainda não fazia muita distinção entre o certo e o errado. Uma vez, quando o sábio Narada foi adorar o seu Shiva, antigo Valan Catu, havia algumas serpentes que eram tais como videntes. Elas disseram sobre os hábitos destrutivos de Kali, para com todas as entidades que viviam naquele local. Narada calmamente assegurou as serpentes que Kali nunca as machucaria, especialmente elas que estavam num lugar tão sagrado para o seu Shiva. Mas, por via das dúvidas, ele iria se aproximar dela para ver suas intenções. Ele foi até a floresta e, chegando lá, se aproximou dela. E a deusa, ao vê-lo, ficou muito feliz e alegremente correu atrás dele com a intenção de devorá-lo. Narada teve que correr muito, mas conseguiu escapar. Por pouco, Narada foi aos planetas celestiais e encontrou o Sr. Shiva, namorada dele, em Kailasha, e disse, somente você pode dar uma parada nessa deusa, Kali, que está louca, cujo orgulho está fora de controle. Se você não fizer alguma coisa, ela vai devorar o mundo todo. Tudo bem, disse o Sr. Shiva. Enquanto partia para a floresta, acompanhada por seus companheiros, E, para quem não sabe, o Sr. Shiva tem milhares de companheiros fantasmas, eles são acolhidos pelo Sr. Shiva, pois... A associação dele faz com que todos possam ser liberados daquela condição e alcançar um estágio de existência superior. Enquanto o Sr. Shiva se dirigia ao local com seus companheiros, eles faziam muito barulho. Os cães ficavam rosnando. Kali e suas bruxas assistentes procuraram a fonte de toda aquela algazarra e, ao achar, atacaram descontroladamente os intrusos. Montanhas e árvores estavam sendo arrancadas. Sangue estava fluindo do chão e a terra tremia e se partia. Finalmente o Sr. Shiva veio cavalgando o seu touro Nandim e os assustadores fantasmas e monstros se mantiveram à distância. A própria Kali tentou atacar o valente Shiva e se adiantou para lutar. Kali gritou... Ei, louco! Quem é você? Por que você veio aqui? Você não deve ter ouvido falar sobre a feroz deusa Kali que mora nessa floresta? Caso contrário, você não teria vindo aqui. Responda de uma vez ou morra! Shiva apenas sorriu docemente e falou com suavidade para a deusa de uma maneira profunda. Bela dama, quem é você? Por que você está vivendo nessa floresta destruindo todos os meus devotos e criaturas inocentes que habitam esse lugar? Por favor, vá para outro lugar junto com suas companheiras ferozes. Mas Kali não escutou e desafiou Shiva a lutar. E o Sr. Shiva disse... Ao invés de lutar, que tal fazermos um concurso de dança? A deusa se sentiu confusa com a proposta, mas aceitou. O Sr. Shiva começou a fazer movimentos de dança e a deusa o copiava com grande maestria. Os movimentos dos dois juntos criaram um grande vendaval tão violento que todos que estavam ali assistindo caíram no chão. Nuvens tempestuosas aplaudiram relâmpagos e as estações ficaram desordenadas. Ela conseguia imitar tudo o que ele fazia. Finalmente Shiva teve uma ideia. Ele deixou o seu brinco muito brilhante cair de sua orelha e finalmente o pegou com o dedo do pé direito, levantando a perna direita reta até o céu. Shiva habilmente recolocou o brinco no ouvido sem perder a batida e disse à deusa faça isso. Mas ela não pôde. Já exausta e um pouco atordoada, Kali estava disposta a levantar a perna, mas isso iria expor a sua feminilidade diante dos espectadores que ali estavam. Admirando a incrível dança de Shiva, ela percebeu que preferiria permanecer com sua castidade intocada naquela floresta exuberante. Então ela timidamente admitiu a sua derrota.